Amigos, quem vencer o brasileiro será tetra ou será hepta? Esta é a realidade de Internacional e de Flamengo. O campeonato agora ficou muito mais disputado. Faltam quatro jogos para cada clube e o Internacional tem uma vantagem de dois pontos. Sobre o Flamengo ela já foi maior, agora está diminuindo. A verdade é que tanto o Flamengo quanto o Internacional podem ser campeões brasileiros pelas próprias forças, porque na metade do caminho ou quase no final do caminho, ambos se enfrentam. Vamos analisar estas situações logo após eu te fazer o seguinte pedido. Te inscreve no canal, ativa o sininho, vem pra cá, participa, interage conosco, traga a tua opinião. Compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. É exatamente isto. O Internacional, se vencer o campeonato brasileiro, será tetra campeão. Neste caminho tem um título invicto. Tem um título invicto. O Internacional foi campeão em 75, 76, 79 e se vencer será o campeão de 2020. Tetra, portanto. O Flamengo é hexacampeão. Se vencer será heptacampeão brasileiro. Ganhou em 80, 82, 83, 92, 09, 2009 e 2019. Se vencer novamente, agora em 2020, alcançará o heptacampeonato. E este campeonato deste ano, eu entendo que será definido na penúltima rodada, quando estarão se enfrentando Flamengo e Internacional. E o jogo será no Maracanã, o maior palco do futebol mundial, mais tradicional, mais bonito, mais tudo o que você quiser. É o Maracanã. É o charme, é o encanto do Maracanã. É lá, na penúltima rodada, que eu entendo que o campeonato brasileiro será decidido entre Flamengo e Internacional. Os jogos de ambos são os seguintes. Faltam quatro jogos para cada um. O Internacional joga agora dia 10 contra o Esporte Recife em casa. Joga dia 14 contra o Vasco da Gama no Rio de Janeiro. E dia 21 contra o Flamengo também no Rio de Janeiro. O que significa que o Internacional irá jogar contra o Vasco e permanecerá no Rio, evidentemente concentrado para o jogo contra o Flamengo. Depois, no dia 24, o último jogo da competição contra o Corinthians em Porto Alegre. Mas aí eu acredito já com o campeonato definido. Vamos aos jogos do Flamengo. O Flamengo joga dia 7 contra o Bragantino, fora de casa. Dia 14 contra o Corinthians em casa. Dia 21, o jogo da decisão contra o Internacional no Maracanã. E depois, no dia 24, joga em casa contra o São Paulo. Ou melhor, joga na casa do São Paulo. Mas aí, como disse, acredito que já com o campeonato definido. Portanto, ambos, Inter e Flamengo, cada um tem quatro jogos a realizar. Dois jogos em casa e dois fora. O título se decide, portanto, entre Inter e Flamengo. O Inter com 66 pontos e o Flamengo com 64. Essa é a disputa do título. Depois, há outras disputas em andamento. No G4. O G4 está sendo disputado pelo Galo com 60 pontos. O São Paulo com 58. E, acreditem, o Fluminense chega com 56 pontos. Então, aí está a possibilidade da escolha de um integrante do G4. De dois integrantes do G4. Porque os dois primeiros serão o campeão e o vice. E, entre Galo, São Paulo e Flu, se completa o G4. Depois, vem a turma da repescagem. Com um desses aí, mais o Grêmio com 53. Corinthians, hoje, com 48. Bragantino, com 47. Furacão e Santos, com 46. É claro que a melhor chance de repescagem aí está com o Grêmio. E a turma do rebaixamento é uma outra disputa. E também está muito interessante. O Fortaleza tem 38 pontos. O Vasco, 37. O Bahia, 36. O Esporte, 35. E o Goiás, 32. Deste 5, dois serão rebaixados. Dois serão rebaixados. E eu já considero rebaixados com 28 pontos o Coritiba. E com 24 pontos o Botafogo. Portanto, esta é a situação do campeonato brasileiro. Na ponta de cima, na ponta intermediária, na turma da repescagem, na sul-americana, aquele pessoal ali. E mais a turma de baixo, a turma do Z4. Quem permanece na elite do futebol brasileiro e quem desce para a Série B. Um abraço.